O meu caminhão Na sua cabina eu faço pousada Se a estrada é lisa pro carro rodar Eu ponho as correntes pra não derrapar Vou cortando o chão até onde dá E se o carro atola não pego força Eu tenho um chicão que é pra levantar E com o enxadrão começo a prainar Eu faço uma estriba sem me lamentar Uma reduzida eu saio de lá Eu só viajo a noite e essa é minha sina Tenho um bom farol pra cortar nebrina E se chove muito abaixa as cortinas O gigante roda pra onde se destina Eu já fiz direta do rio Alondrina Fui a Blumenau em Santa Catarina Eu fui de Goiás cortando as caminas Pra Belo Horizonte e Capitá de Mina Eu faço transporte, seja pronto e for Fui de Porto Alegre pra São Salvador E de Curitiba transportei valor Rumo de São Paulo, cortando o interior Eu tenho cuidado, não faço motor E não piso muito no acelerador Viajo sozinho sem nenhum temor Compenção Cristóvão que é meu protetor